Olá, meu amigo! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. A manchete de hoje, nesse sabadão pra você, vai ter aumento e vai ser hoje. Será que é bom ou será que é ruim? Será o que vai aumentar, pequeno gafanhoto? Será que é o seu salário que aumenta hoje? O que será que aumenta? Eu vou te dar a chance de adivinhar o que vai aumentar de novo. Coloca aí, enquanto eu te faço os pedidos de praxe aqui, o esmoleu de likes aqui, te pedindo pra dar o like, curtir, coloque. O que você acha que vai aumentar hoje? Coloca aí no comentário pra mim. Será que você tá vendo as coisas boas acontecerem no Brasil? Ou será que a coisa tá pesada e pessimista? Coloca no seu comentário o que você acha que vai aumentar hoje e eu vou te dizer daqui a pouquinho, tá bom? Então, antes de que eu trago aqui pra você o que é que vai aumentar, lembra de se inscrever no canal, dá o like, curte, compartilha e deixa o comentário aí. Eu quero o seu comentário sobre o que você acha que vai aumentar, tá bom? Vamos lá, pessoal. Agora, partindo pra matéria, quero que vocês entendam o seguinte. Eu tô criticando muito algumas medidas que a gente percebe aí vindas do Ministério da Economia. A gente percebe uma situação insustentável por parte das medidas públicas pra ajuda do cidadão brasileiro. E sim, o aumento que a gente tem que anunciar pra você hoje não é dos melhores. Dá uma olhada comigo. Petrobras anuncia reajuste de 7,2% nos preços da gasolina e gás de cozinha. Pequeno gafanhoto. Gasolina e gás de cozinha novamente ficando mais caro pra você. Quem leva é só o cidadão brasileiro. Quem leva fumo. E olha que até o fumo tá mais caro, tá? Então, presta atenção. Quando a gente traz aqui os anúncios da importância da gente começar a analisar o que tá acontecendo no cenário econômico e político brasileiro, não é à toa. Afinal, medidas públicas mal elaboradas medidas públicas nos levam ao caos. Medidas públicas bem elaboradas nos levam a uma maior dignidade de vida. E eu busco uma maior dignidade pra mim e pros meus semelhantes. Então, essa é a ideia. Então, esse anúncio de aumento de reajuste começa a valer hoje. Novamente, gás mais caro. E, por coincidência, uma semana depois que o presidente da república no seu discurso ali fala se Deus quiser, o gás de cozinha vai baixar pela metade do preço. De novo, vem um aumento. Complicado, né? Complicado. Tá. Mas a coisa não para por aí. A gente vê hoje que o ministro da economia ele não tem não tem no seu íntimo ali o intuito de fazer com que o dólar abaixe. Tá. Presta atenção. O próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na época que ele ainda estava no cargo, ele anunciou no comecinho, quando o dólar começou a disparar, ele falou, olha, o que que tá acontecendo? O Brasil tá aumentando o preço do dólar por vontade própria. E só pra você saber, o dólar aumentou de novo. E ontem o ministro Paulo Guedes através de uma das suas offshorts ganhou mais 250 mil reais nas costas do aumento do dólar. E quando o dólar aumenta, o combustível aumenta. E ao aumentar o combustível, a inflação estoura. Dá uma olhada nessa pauta aqui. A inflação vai chegar a 10,25%. Não confundam. O reajuste da gasolina só pra esse mês é 7,2%. Só pra esse mês 7,2%. Mas na cesta que o governo usa pra fazer comparativo da inflação tá em 10,25%. Mas você sabe por quê? Como que isso funciona? O governo prepara uma cesta de produtos superfluos e produtos necessários. E faz o comparativo ali pra chegar à inflação. Então ela vai pegar produtos que não têm uma necessidade tão grande, que não tiveram uma inflação tão grande, e isso vai mascarar fazendo com que você pense que a inflação realmente é de 10,25%. Mas eu te digo é muito maior. O arroz tá muito mais caro, a carne tá muito mais cara, tudo sobe exageradamente. Então olha só essas matérias aqui ó. Os preços aceleram de novo e o Brasil tem inflação de dois dígitos. Há mais de 12 anos não se tem uma inflação tão pesada como essa. na verdade na verdade eu até minto desde o plano real o impacto não é tão grande. Desde o plano real o impacto não é tão grande. Outra matéria aqui pra vocês aquela era do R7 inflação de dois dígitos assusta né voltou antes do que se temia. Não era assim desde o plano real. A alta de setembro foi a maior em 27 anos desde o pacote que domou o dragão no Brasil em 1994. O dragão da inflação tá de volta. Tá de volta. E olha só com o aumento do dólar tudo fica mais caro. Tudo fica mais pesado. Inclusive as contas da offshore do Paulo Guedes. Isso é fato. Então quando alguém me critica aqui quando eu falo esse ponto aqui das offshores do Paulo Guedes eu quero que você raciocine comigo se ponha no lugar do ministro da economia você é um novo ministro da economia do Brasil com uma conta fora do Brasil aí já começa a inconsistência pô eu não falo que o Brasil tá bombando eu não falo que o Brasil é o melhor lugar pra investir o dinheiro eu não quero que os investidores tragam dinheiro para o Brasil qual a mensagem que o ministro da economia vai passar ao deixar o dinheiro dele fora do Brasil só existem três motivos pra isso sonegar imposto esconder a origem do dinheiro ou ele teme que aconteça um caos econômico muito grande no país e que se o dinheiro dele tiver aqui ele vai perder qual das três opções você acha qual das três opções você acha que pode ser e presta atenção você agora é o novo ministro da economia se você fizer um bom trabalho um trabalho que a população brasileira espera de você reduzindo os juros reduzindo o dólar o câmbio você vai perder 22 milhões de reais porque os seus 9 milhões de dólares que estão lá que vale hoje 52 milhões de reais vai cair vai cair pra pouco mais de 30 ou se você fizer um péssimo trabalho falando pra todo mundo que o dólar alto é bom você ganha rios de dinheiro só num dia 250 mil reais e aí lembrando a vocês que teve dia que o Paulo Guedes chegou a ganhar 703 mil reais em um dia e aí se você fosse o ministro da economia você ia fazer um trabalho excelente esperando o reconhecimento e perder alguns milhões de reais ou você seria relapso e deixaria as coisas acontecer aí é onde a gente fala é vicioso o trabalho não tem como você esperar que ele vai o povo brasileiro acima do seu próprio dinheiro não vai e presta atenção nessas falas aqui desse economista presta atenção ó a inflação deve espalhar ainda mais nos próximos meses diz economista da fundação Getúlio Vargas presta atenção o dólar muito caro traz inflação dos produtos importados ou seja o banco central é obrigado a subir a taxa de juros se o banco central sobe a taxa de juros ele prejudica a atividade econômica então o que nós estamos vendo no cenário econômico puro é projeções de inflação cada vez mais altas por conseguir juros cada vez mais altos e por conseguir crescimento menor porque com juros elevados você tem menos investimento menos crédito para as pessoas e para as empresas então esse é o quadro macroeconômico e o dólar esse é o nosso quadro macroeconômico o dólar subindo combustível subindo lembra que foi feita a política de aumento dos preços na época do Temer e mantida pelo Bolsonaro com base no brarril do petróleo e no preço internacional só para você variar foi apresentado um projeto onde blindas offshores coincidência blindas offshores coincidência demais isso e como medida para conter a inflação qual o caminho aumentar juros isso é da economia mas ao aumentar juros eu trava com economia interna depois de uma pandemia depois de um juro tão alto depois de dólar tão alto o que você acha que vai sobrar da nossa economia fica a dica tá então a partir de hoje o seu dinheiro vale menos porque tudo fica mais caro e eu tento alertar e eu tento trazer essas informações para vocês afinal se a gente não tiver conhecimento sobre o que está acontecendo no nosso Brasil a gente vai para o buraco tá bom um beijo no seu coração e até o próximo vídeo e aí